Quanto gastamos em um sobrado de 120 metros quadrados na fundação desse sobrado, gente? Sobrado, para quem não sabe, é uma casa de dois pavimentos. Aqui nós vamos construir essa casa de dois pavimentos, somando aí, dando 120 metros quadrados. Quanto a gente gastou nessa fundação para esse sobrado até esse exato momento? Vocês percebem que a gente está com as vigas, baldrames montadas, blocos de coroamentos e arranque de pilar, tudo no jeito, mas ainda falta forma, falta o concreto e eu vou te contar quanto a gente gastou até agora. Gente, antes de partirmos para o vídeo, para eu falar para vocês, eu queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal caso não sejam inscritos e ativar o sininho de notificações que ele fica em cima para você receber a notificação sempre quando a gente postar um vídeo. Galera, esse é um dos vídeos que mais bomba no canal, o vídeo de custo, para informar para vocês quando a gente gastou até agora aqui. Então, se embora para o vídeo, gente, para começar, o que a gente precisou fazer aqui? Vocês estão percebendo aqui que tem essas madeiras de pinos de gabarito. Essas madeiras são de 7,5 cm, a gente utilizou aqui para fazer toda a nossa montagem do gabarito. Essas madeiras que a gente pediu para cortar, elas têm um investimento juntamente com os eucaliptos, não sei se está dando para ver aqui, tem os eucaliptos aqui. Para a montagem desse gabarito, a gente teve um gasto de 435 reais, 435 reais para montar todo o nosso gabarito. Gente, toda essa ferragem que vocês estão vendo aqui, ferragem da viga baldrame, dos blocos e das estacas. Nossas estacas, vou chegar aqui pertinho para vocês verem aqui, essas estacas aqui. Está vendo? Essas estacas têm a profundidade de 5 metros, elas já estão concretadas e elas estão aqui juntamente com o bloco de coroamento. Toda essa ferragem, a gente comprou essas barras soltas, a gente pediu o armador para armar aqui na obra. Essas ferragens, tem ferragens de 10, ferragens de 8, ferragens de 5 milímetros, teve um gasto de total das barras de ferro de 7.036 reais e 92 centavos. Anotei, 7.036 reais e 92 centavos. Então já vai somando. Galera, antes da gente levar essa ferragem para aqui, a gente fez uma limpeza desse terreno com a máquina com reta de escavadeira. Essa limpeza do terreno ficou um total de 340 reais. Anotando aí, gente. Gente, para a concretagem das estacas, essas estacas que eu falei de profundidade de 5 metros, nós utilizamos o concreto usinado de 25 MPa. Deu um volume de 10 metros cúbicos para concretar todas as nossas estacas aqui. Pode vir aqui. E para concretar concreto com bomba e tudo, ficou no valor de 5.580 reais. Pode vir para cá aqui para vocês verem o fundo da casa. 5.580 reais foi o concreto usinado apenas das estacas, gente. 10 metros cúbicos. Antes da concretagem, a gente fez a perfuração a trado. Essa perfuração das estacas, veio um serviço mecanizado aqui. A gente furou 5 metros de profundidade, diâmetro de 30. Teve um gasto desse maquinário aqui de 1.815 reais para fazer. Então, gente, além desse material que está aqui, a gente também comprou as tábuas para fazer a caixaria dessas vigas baldrame. A gente ainda não colocou, mas eu vou colocar no custo aqui para vocês terem uma noção. Foi em torno de 50 tábuas. Deu 2.040 reais e 60 centavos para comprar essas tábuas. E a gente falta colocar as tábuas aqui e fazer o concreto usinado, concretando os blocos e as baldrames. Não vai entrar no custo agora, mas é um item que a gente já teve esse gasto, teve esse investimento. Gente, falar um pouco da mão de obra. Pedreiro e armador para fazer toda essa ferragem aqui e deixar do jeito que está. A gente teve um gasto aqui de mão de obra de 4.277 reais. 4.277 reais para armar e deixar aqui tudo no local. Logicamente que a gente falta para concluir a nossa fundação, fazer toda a caixaria e fazer o concreto. Para a gente começar a fazer o contrapiso. Esse vai ser um gasto que eu vou fazer no próximo vídeo para vocês. Então gente, somando tudo do jeito que está aqui, nesse sobrado, casa de 120 metros quadrados. Nós gastamos um total de 21.524 reais e 52 centavos. Esse foi o gasto total para deixar do jeito que vocês estão vendo aqui essa fundação. Valeu galera! Esse é um dos vídeos que eu queria mostrar para vocês. Segue o canal, deixe seu like e compartilhe para que essa informação chegue para todo mundo do Brasil. Que vocês possam comparar o preço, quem está construindo ou quem pretende construir. Valeu! Até a próxima! Tchau!